Olá, seguidores do World Silver Brasil. Hoje vamos falar sobre a Australian Lunar Ox de uma onça de prata. A frente representa uma imagem de perfil da Rainha Elizabeth II, retratada por Ian Rank-Bradley. Podemos ver escrito Elizabeth II, Austrália, peso, pureza, material, denominação monetária e ano de fabricação da moeda. O verso desta linda moeda apresenta a imagem de um boi e um bezerro na grama com colinas ao fundo. Podemos ver escrito o P da Perth Mint, o símbolo chinês para boi e Ear of the Ox na base da moeda. Seu ano de fabricação é 2009, denominação um dólar australiano, peso 31,103 gramas ou 1 troy ounce, pureza 99,9% de prata, diâmetro 45,6 milímetros, espessura 2,6 milímetros com a borda serrilhada. O boi é um bovino macho treinado e usado como animal de tração. Os bois são geralmente bovinos adultos castrados. A castração inibe a testosterona e a agressão, o que torna os machos mais dóceis e seguro para o trabalho. Os bois são geralmente utilizados em pares. Trabalhos leves, como transportar itens domésticos em boas estradas, podem exigir apenas um par. Enquanto para trabalhos mais pesados, outros pares seriam adicionados conforme necessário. Uma equipe utilizada para cargas pesadas em terreno difícil pode exceder 9 ou 10 pares. Se você quiser adquirir esta e outras moedas de alta qualidade com o melhor preço do mercado, visite agora mesmo nosso site www.worldsilver.com.br. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.